No Tucano Teste de hoje eu vou estar mostrando esse negócio que chegou pra mim e vou estar respondendo algumas dúvidas. Isso aqui é um suporte celular, é muito bom pra quem é criador de conteúdo ou pra quem gosta de fazer vídeos e tirar fotos no dia a dia. Ele ajuda muito porque antes eu tinha que ficar gravando o celular, segurando e ficava muito tremido, mas aí com esse suporte ele fica bem estável. Todas as pernas dele mexem e são dobráveis, o que ajuda bastante pra posicionar ele em diferentes lugares ali. Mas Tucano, como é que funciona isso? É bem fácil, eu vou te mostrar. Ó, vamos lá, como é que funciona? Vocês vão pegar o celular aqui, vai colocar ali em cima e empurrar. Pronto, entrou, fácil. Ah, eu comprei um negócio e o meu celular tá caindo, o que que tá acontecendo? Como é que eu deixo ele mais estável aqui? Você vai girar essa pecinha aqui, ó, tá vendo essa pecinha? Você vai pegar ela e vai girar. Quanto mais você girar, mais duro ele vai ficando aqui e vai evitar de cair. Tá vendo, ó, agora ele já tá mais duro, tá vendo? Ele tá mais estável aqui, ele tá mais tranquilo. O Tucano, ele grava na vertical? Grava na vertical, grava na horizontal, grava no dia que você quiser. Tá vendo? Grava na vertical, grava pra cima, grava pra baixo, grava deitado, grava no dia que você quiser, tá vendo? Grava assim, grava. Grava assim, grava. Grava desse jeito aqui assim, grava também. Mas Tucano, meu celular é muito grande, ele vai caber aí? Essa caixa aqui, a caixa que veio no meu celular, ela tem 9 centímetros. Se ela cabe aqui, qualquer coisa cabe, porque a maioria dos celulares tem entre 7 a 8 centímetros. Se essa caixa tem 9, qualquer coisa cabe aqui. Mas Tucano, qual cor tem? Ele tá disponível na cor preta, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários.